Olha, a guarnição da cidade de Alto Alegre apresentou uma mulher aqui na Delegacia Regional da cidade de Bacabal. Ela não quis declinar nomes, aparentava estar embriagada e a gente vai mostrar para você aqui as imagens. Olha só, o veículo ficou nessas condições, ela conduzia uma moto bis e acabou atingindo a parte traseira lateral desse veículo. Ela foi apresentada na Delegacia Regional da cidade de Bacabal, não respeitando os policiais militares, desrespeitando a imprensa que estava aqui no local do momento da apresentação da mesma. Ela teve uma lesão na região do queixo e se negou a dar qualquer tipo de informação sobre o nome, endereço ou idade. Ela vai ficar à disposição da autoridade policial, o delegado plantonista, a pessoa que acabou tendo prejuízo e que você viu nas imagens, está aqui na Delegacia para ver como é que vai ficar essa situação, até porque os prejuízos em que ele quer saber agora como é que vai proceder daqui por diante, já que a mesma se encontra presa aqui na cidade de Bacabal. Como é que foi que aconteceu essa situação? Foi o seguinte, eu estava mandando lavar o carro lá na Cachucha, terminou umas seis horas, seis e pouco, eu desci. Aí quando eu fiz o balão, em frente ao supermercado central, que eu vou entrando para o alojamento, estava um caminhão carregado ao lado e o carro da equipe, da mesma firma que eu trabalho, vinha também, no mesmo sentido que estava o caminhão carregado. O caminhão dando a marcha ré e o caminhão da equipe parado ao lado, esperando ter espaço para ele passar. Quando, antes do carro da equipe entrar, que o caminhão deu espaço, antes dela entrar, ela chegou e se tacou-se em cima da... Ela praticamente já vinha em alta velocidade. Em alta velocidade, segundo, que eu não posso dizer, porque eu estava dentro do carro, mas o pessoal que presenciaram lá, disse que ela vinha alta e vinha andando aquela acelerada, né, na moto. Vou, vou. Aí chegou, a prova está aí, que ela amassou muito o carro. O senhor, no momento, saiu do veículo para ver o que tinha acontecido, e aí, para sua surpresa, ela acabou tentando agredir o senhor. É, tentando me agredir. Totalmente me agredindo, né. O que ela disse, o que ela chegava a dizer para o senhor? Toda a sua exceção. O que ela chegava a dizer para o senhor? De bandido, é... Conseguiu entrar no carro, tirar a chave do meu veículo, ficou com a chave, disse que não me entregava a chave, que eu era um bandido. E ela achava que ela estava na razão, né? E agora você vai pagar a minha moto? Eu falei, vou pagar, vamos esperar a polícia, que a polícia vai olhar, e quem tiver direito, tem direito, quem não tiver, vai arcar com a despesa. Você é um bandido, vai tomar. Aí dizia, né, para mim tomar, né, aí eu falei, tá certo, eu vou, mas deixa a polícia chegar, que a gente resolve. E aí ela conseguiu tirar a chave do carro, do meu carro, e ficou, não entregou a chave. Muito tempo foi que ela me entregou a chave, aí bandido, tua chave, agora eu vou sair na moto. Eu digo, não, não saio na moto, não. Aí foi que o moço do supermercado foi, pegou, conseguiu pegar a chave, saiu com a chave para lá, e me chamou, venha, fica aqui, fique longe dela. Quando eu pensava que não era, ela vinha, chegava, aí eu saí de novo. Até que a polícia chegou, aí, tomou de conta do... O que você espera agora, que você já resolvesse a situação? É, eu espero resolver a situação, porque eu não quero ficar com esse prejuízo sozinho. Já me contaram que o pai dela é gente boa, tem condição, então, a gente vai ver como é que é, né? O senhor não pode ficar, ter que arcar com prejuízo como esse, né? Eu não posso ficar com prejuízo desse aí sozinho, se eu não tenho culpa de nada, né? A gente percebe que ela está totalmente transtornada, fora de si. Olha, eu não sei bem se ela está só com álcool ou se tem outro tipo de entorpecimento, viu? Mas para alguém que está daquele jeito ali, a gente acaba... Segundo, uma irmã dela foi lá no alojamento onde eu estava e falou, não, ela tem problema de depressão e tal. Eu digo, mas se ela tivesse depressão, ela estaria em casa. Ela não era para estar correndo na rua bêbada daquele jeito, ela está alcoolizada. Não, mas ela só tomou seis cervejas, eu digo, seis cervejas, só tomou, só seis, sim. Foi, só seis cervejas, eu digo. É, tá bom, mas agora vai somar o álcool de seis cervejas para ver quanto é que dá. E será que ela está só comemos, só ingerir, só cerveja, não tem outra coisa? Não, não, ela tem depressão. Então, beleza. Eu digo, está vendo, você está me vendo aqui, as costas. Ela me agrediu toda, ela puxava na minha camisa, não rasgarra porque eu acompanhava, senão ela rasgaria, me chamando de bandido, chamando de todo nome. E eu aceitei tudo, eu me controlei, não fui contra ela de jeito nenhum. O senhor foi muito calmo nessa hora, né? Graças a Deus, o pessoal, todo mundo lá, me conhece, porque é um ano que eu trabalho nessa rodovia aqui, meu encarregado está aqui. Aí viram e todo mundo me aconselhando. O senhor Pedro, calma, calma, não vá ser agressivo com ela, pode deixar ela fazer o que ela quiser com você. Fique quieto. Aí eu saí para o meio do povo e ela chegar e puxava na minha camisa. Então, bandido, não sei o quê. Durante rondas também no município de Alto Alegre, nós verificamos esse acidente. Quando chegamos ao local, vimos a mulher visivelmente sob estado de efeito de drogas. Com isso, ela desacatou a guarnição, xingou a guarnição de todas as formas. Mas, por isso, nós trouxemos ela também para cá, para a delegacia de Bacabal. Tomamos as medidas cabíveis. Tenente, ela aqui, mesmo na permanência da delegacia, ela continua alterada, agredindo, de certa forma, a polícia militar. Chegou até a deferir palavras de baixo calão. Exatamente. Situação muito complicada que o policial militar passa, não é isso? Muito complicada. Nós temos que, cotidianamente, passar por essas situações e ter o famoso jogo de cintura nessas situações. Até porque ela está sobre o estado de efeito de droga, a gente tem que entender e também constar no boletim de ocorrência, justamente para ser tomada as medidas cabíveis. Ela dificultou o trabalho, não conseguiu passar o nome e essas coisas também, não é? Por isso, nós estamos colocando todas as informações no boletim de ocorrência. No caso, o condutor que teve o veículo prejudicado já chegou no local e vamos colocar tudo nos documentos.